Bom dia. Gente, alguém sabe aí qual foi a página onde eu parei? Bom dia. 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 da forma que eu passei pra casa, né? 43, 44, 45. Olha, aprenderam por nada, né? Tão bonitinho quando eu leio vocês escrevendo por nada ou então me respondendo por nada. Engraçado, gente. Vocês acreditam que a minha página do... Algumas páginas minhas do Saz não estão carregando? Coisa louca. Gente, o que é isso, gente? Tem que abrir isso de novo. Como é que pode? Algumas páginas carregam e outras não. Vocês acreditam nisso? Tem que até aqui de novo. Ficam bem. Ficam bem. Assim... Os olhos já ressonem. Vocês vivem seu amor. Um, um, um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. O adjetivo chocada concorda com Janaína, representada pelo pronome eu, que está elíptico. Então, por isso que é chocada. A Janaína é uma mulher, então ela faz parte do gênero feminino. Ou melhor, a gente nem pode falar que é mulher, né, gente? Então, o que nós temos que falar é o seguinte. Alguém, alguém que se sinta confortável com o gênero feminino usaria a palavra chocada, certo? Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, em 2020, a gente fica atento a tudo, né? Mulher, mas não tem, gente, se a mulher é uma mulher. Não, mulher é uma mulher. Você pode usar. Sim. Uma mulher é uma mulher e um homem não não. Não, mulher é uma mulher. Mas o que eu estou querendo dizer é que em 2020, nós temos algumas pessoas de outro sexo, né? Que são crãs sexuais. E essas pessoas também serão chamadas, né, no feminino. Eu não estou dizendo que são mulheres. Eu estou dizendo... Olha o que eu falei primeiro. Pessoas que se sentem confortáveis com o sexo feminino. Eu já falei assim para não gerar preconceito e não dizer nenhum tipo de questionamento. Pessoas que se sentem à vontade com o sexo feminino. Eu já falei isso. Eu vou ter chocada no feminino. Acabou assim, entendeu? Não, eu não estou fazendo isso para você ficar quieta, não. Eu vou ter chocada no feminino por concordância nominal. Por haver concordância nominal. Porque o adjetivo está concordando com o substantivo. Sim. B. Na frase, entre aspas, qual é a função do seguimento com o crescimento do meu perfil online? Justifica o emprego da preposição com. Então, o seguimento funciona como complemento nominal do adjetivo chocada. E quem fica chocado, fica chocado com alguma coisa. O que justifica o emprego da preposição com. Gente, chocada da... Eu estou chocada de você. Não, eu estou chocada com você, né? Eu botei porque se fica chocada com algo. Sim. Eu botei que era desmundo adverbial de causa. Que é devido a que ela ficou chocada. Também está certo? Ou tem que botar que é complemento nominal? Sim, senhora. Está certo? Então, aí. Você falou que é complemento nominal? Eu botei que é adjunto adverbial de causa. Sim. Vamos para C, né, turma? Pronome indefinido algo normalmente significa alguma coisa indeterminada. Ou qualquer coisa. No entanto, no trecho destaque, esse pronome foi empregado com outra finalidade. Explique esse emprego, gente. Então, olha só. O pronome foi empregado para recuperar uma informação anterior. No caso, a informação de que ela foi capa de uma revista de noivas no ano passado. Então, é para não ter que repetir a mesma coisa. Sim. Dois. Considere o seguinte período. Os amigos estavam certos quando fizeram a sugestão. O interesse pelo dia-a-dia dessa influenciadora digital é perceptível. Na primeira oração, o que temos se relaciona com os substantivos amigos? Desculpem. Na primeira oração, o que termos se relaciona com os substantivos amigos, gente? Eu votei hoje, estavam certos e fizeram. No caso, seria o artigo definido masculino plural hoje e na função de predicativo do sujeito adjetivo certos. Está dizendo? Os verbos não contam? Na primeira oração. Então, é com os amigos. Os amigos, a primeira oração, o que termos se relaciona com... É, não, Lili. Porque aí perguntaria o verbo, entendeu? Aí já entraria em concordância verbal. Então, é só os dois. É. Se for para botar o verbo, vão pedir o verbo, né? Sim, sim. Então, olha só. Quais palavras não têm sentido completo nesse período? No caso, da forma verbal, né? Fizeram que pede um complemento direto, quem faz, faz algo. O substantivo interesse, que pede um complemento regido pela preposição por. Aí, quais são seus complementos? Seus complementos são, respectivamente, né? A sugestão e pelo dia-a-dia dessa influenciadora digital. Sim, Karen. É verbo de ligação. O estavam tem sentido completo? Estavam. Se estavam tem sentido completo, tem. É que eles só estavam. O complemento pode ter, mas não precisa. É, porque, olha só. Eu posso falar assim. Vai depender muito do contexto, né, Lili? Karen, vai depender muito do contexto. Porque eu posso falar assim. Eles estavam doentes. Isso é um estado. Certo? Como eu posso falar assim? Eles estavam em casa. Sim. Então, aí, no caso, eles estavam em casa, vai mudar, né? Porque eles estavam em casa, vai ser verbo em transitivo. Em casa, vai ser adjunto adverbial de lugar. E eles estavam doentes, o estava vai ser verbo de ligação. E doente vai ser predicativo do sujeito. Com isso, eu vou mudar o predicado todo. Vocês sabem disso. Se eu tenho verbo de ligação, meu predicado vai ser nominal. Se eu tenho verbos transitivos ou intransitivos, meu predicado será verbal. Então, com isso, com a mudança, com o contexto, significa que eu vou mudar tudo. O predicado é nominal porque se refere ao sujeito, não ao verbo. Sim. O segmento que vem depois dos dois pontos pode ser entendido com uma explicação. Que fato ele explica? Ele explica a confirmação que os amigos tinham de que Mariana poderia beneficiar outras pessoas com suas publicações. Dependendo do contexto, alguns nomes podem ter seu complemento introduzido, preposições diferentes, ou ter seu sentido completo. Não necessitando de complemento. Escreva três frases com um adjetivo insatisfeito. Em uma, o adjetivo pede complemento introduzido pela preposição com. Em outra, pede complemento introduzido pela preposição com. E na terceira, tem sentido completo. Aqui, gente, ele deu um exemplo. Pedro ficou satisfeito com a música nova de sua banda preferida. As crianças ficaram satisfeitas por vencerem a Gincana. Após o diálogo, todos saíram satisfeitos. Alguém fez alguma questão? Eu fiz. Diga-me. A preposição era para ser depois? Olha só, são três. Só para todos. Três frases. Então, no caso. Não, eu sei. Eu estou falando a preposição era para ser depois do satisfeito? Sim. Deixa quieta, então. Porque olha só. Está vendo onde está o satisfeito grifado aí, negrito? Em outra, o adjetivo, o adjetivo satisfeito, pede complemento introduzido pela preposição com. Estou satisfeito com você. Em outra, pede complemento introduzido pela preposição por. No caso. Introduzido o adjetivo por era primeiro. Fiquei satisfeito por tirar nota boa na prova. E a última, tem sentido completo. Todos estão insatisfeitos. Estão insatisfeitos. Sim, esse eu fiz certo. A última eu fiz certo. Qual coisa fez errada? Porque eu botei a preposição primeiro. Tá, mas leia para mim. O primeiro eu botei ele se deu por satisfeito. E a primeira eu acho que já estava errada mesmo. Deram adjetivos característicos a todos. E eu fiquei tão insatisfeita. É, Lili, eu acho que você... O barulho das meninas te incomodou um pouco aí na hora que você estava vendo essa questão. Eu achei que era a primeira preposição. É, Lili, eu acho que você teve algum probleminha na resolução dessa questão. Eu acho que eu estava pensando no seu crush. Você ficou sem graça com o que eu falei? Você não está reparando que eu estou brincando? Eu sei, professor. Você ficou quieta no Rio? Geralmente você erra quando eu falo essas coisas. Eu estou copiando. Ah, está confiando? Ah, que bom que você está confiando. Muito obrigado. Pô, gente, vem cá. Quem é Lili, Vitória? É Eliene? Sim, ela botou com Lili. Gente, ela nunca assistiu as minhas aulas. Entendia para tudo, né? Né, professor? Gente, eu estou acreditando nisso. Gente, eu não estou acreditando nisso. Elie, Vitória. Ela assiste as outras aulas, gente? Então o problema é comigo. Não, eu saí de casa por um tempo. Deixa ela. Ela começou a vir todas, né, Vitória? Deixa ela. Um instante, eu arranco esse cabelo dela. Bom, gente, agora nós vamos para 43, não é isso? 44, sei lá. Já nem sei o que eu vou fazer. Exercícios. Essa eu pedi para fazer? Pedi também, né, Maria Luísa? Explique como os termos se relacionam... Obrigado, Cari. Por regência nominal... Ok. E por concordância nominal. Então, olha só, gente. Na regência nominal, os termos regidos são ligados por meio de preposição aos seus termos regentes. Já na concordância nominal, determinantes e modificadores se flexionam para concordar com os nomes aos quais estão ligados. Ok? Observe as orações a seguir para responder as questões 2 e 3. A pequena casa suportou a intensa tempestade. Encontramos o gato siamês procurado pelos donos. Indique os termos que estabelecem relação de concordância com os nomes casa e tempestade. Em um. E com gato, em dois. Então, olha só, gente. O que está se estabelecendo aí em casa? Casa é o substantivo. Está no feminino e está no singular. Então, a casa está se referindo, está se relacionando, e pequena, que também está se relacionando. Já tempestade, eu tenho a palavra a e eu tenho a palavra intensa. Agora, vamos para dois aqui, que é o gato, né? Gato. Você pode botar para um de novo? Para eu tirar a print dela, por favor? Gato. Gato eu tenho aqui, gente. O. Que é o artigo, né? O. E siamês. E siamês. E até procurado, né, Lelê? Porque se eu chegar e falar assim, o gato siamês. O gato foi procurado. A girafa foi procurada. A girafa está no feminino. Certo? O procurado também? Hã? Sim, porque vai ter que mudar. Porque se mudar, por exemplo, se botar gato, que você não está pedindo a segunda, vai ter que botar procurada. Então, sim. Sim, então procurado também, né? É porque a gente acaba achando que esse procurado aqui é verbo, né? Reescreva as frases de casa, tempestade e gato pelos termos prédios, temporais e gata, respectivamente. Eu lutei. O pequeno prédio suportou os indensos temporais. e encontramos a gata siamês procurada pelos donos. Ok. Explique o motivo das alterações que você precisou fazer ao inserir as substituições indicadas. Então, olha só, turma. Ao substituir por outros termos os nomes indicados, né? Houve mudanças de gênero e o número que levou à necessidade de ajuste e concordância nominal. Eu botei para haver concordância nominal entre os dois. Sim. Tudo bem até aí? Então, vamos à próxima, né? Ainda tem na outra página. Ainda tem na outra página. Sim. Na 45. Então, vamos lá, turma. Reescreva a frase seguinte com a concordância adequada, substituindo a palavra em destaque pelas indicadas nos itens a seguir. A cidade fria e chuvosa que invivializa qualquer atividade agitada. Agora, no caso, seria tempo, né, gente? Cidade estava no feminino, então é tempo. Como é que nós vamos colocar? O tempo frio e chuvoso invivializava qualquer atividade agitada. Certo? Manhães. As manhães frias e chuvosas inviabilizavam qualquer atividade agitada. Certo. E dias? Que está na B? Eu pulei dias. E dias? Os dias frios e chuvosos inviabilizavam qualquer atividade agitada, né? Carla, você está prestando atenção nisso? Maia Luíza. Cinco. Leia os textos, identifique nos segmentos em destaque Os termos regentes e regidos. Ó, eu não tenho medo do escuro, cantava Ed. Medo é o termo regente. E do escuro, esse é o termo regido. Certo, turma? Enquanto a cumprimentava, recrutando nas palavras, ele se perdeu na contemplação daqueles olhos meios, onde de súbito surgiram fulgurações intensas iguais àqueles outros olhos. Então vamos lá. Contemplação é o termo regente. E daqueles olhos meios é seu termo regido. Iguais também é regente. E aqueles outros olhos é seu termo regido. Ok aí? Seis. Nos itens a seguir, escreva uma frase indicando as diferentes preposições admitidas pelos nomes em questão. Se necessário, consulte um dicionário. Capacidade. Você tem capacidade de execução de tarefas complexas? Você tem capacidade para execução de tarefas complexas? Alguém colocou outra, gente? Alguém colocou outro exemplo? Afável. Sou muito afável com os amigos. Sou muito afável para com os amigos. Ok? Número sete. As palavras ocioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as preposições. A palavra ocioso por. Contemporâneo de. Ele é contemporâneo de Ferramo Pessoa. Ele foi misericordioso com a menina. Então é a C. Eu botei a C também porque eu sabia de ocioso e misericordioso, mas por que contemporâneo a gente usa dele? Porque, Lelê, ninguém fala eu fui contemporâneo, exemplo, contemporâneo, quando você é contemporâneo, significa que você está vindo após alguém, você está vindo depois de alguém. Exemplo. Vamos dizer que a primeira professora de vocês de gramática foi a Elisabeth. Depois foi a Anzeia. E quem está sendo o último sou eu. Então eu estou sendo contemporâneo. Então vocês vão falar assim, quer ver? Ronaldo é contemporâneo de Elisabeth em Anzeia, em língua portuguesa, como nosso professor. Fernando Pessoa é contemporâneo de Sofia de... Fernando Pessoa é contemporâneo de Florbella Espanca. É o que está vindo depois, entendeu? Por isso que você vai usar o D. Entendi. Mas é, cara, contemporâneo em relação ao tempo. Só que as pessoas confundem. Exemplo, idade moderna. Idade moderna foi uma fase que aconteceu na história. Já a idade contemporânea é o atual que está acontecendo agora. Por isso que eu falei que eu sou o contemporâneo. Porque quem é o professor atual de vocês sou eu. Eu acho, né? Quer dizer, até agora sim, né? Não sei, vai ter alguém daqui a pouco me tira aqui. Não, você não é na reputação. E aí, gente, eu tenho a antena aqui na parte da Eliane. E aí, gente, alguém tem como colocar esse QR Code aqui? Esse link aqui? Alguém tem como jogar isso no chat pra mim? Eu acho que não, né, cara? Acho que eu tô maluco também. Não sei, cara. Eu acho que já acabou com a pizza. cara, eu nem sei o que tem na página 53, cara. Deixa eu ver. Não, já... Não, peraí. Você constrói. Acho que já acabou o capítulo. Cara, 53 não é minha, não. A 53 é dela também. E é só uma questão. A gente faz isso rapidinho. Pois é. A minha você vai... Não. Gente, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui se tem alguma... Tá aqui a Tcheliane, né, gente? Essas outras páginas aqui é tudo Tcheliane, não é isso? Tô. É, tudo com a Tcheliane. Faz assim... Cara, eu acho que já, mas eu não fui professor de gramática dele no ano passado, não. 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 Gente, anota aí. Para casa. Página 58. O que é isso? Cumprimenta as áreas de homens e... Professor, isso é matemática. Eu não tô entendendo essa maluquice, não, gente. O que é isso? Não, calma aí, gente. Não. É no livro de português. O que é o prefixo? Cumprimenta as áreas, volumes e capacidades? Não. Não, é o número de donos. Cresce 18% em 5 anos. Deixa eu ver se... Essa é a 58% do livro de matemática. O capítulo 13, o assunto... É respeito na autentidade. Professor, você tá em matemática. Português deve estar lá. Gente, olha só, vocês não estão entendendo. Colocaram, foi o Sais. Colocou uma página de matemática de português. Estou fazendo desesperada. Olha aqui, ó. Olha aqui. Agora tem que ir no de matemática pra procurar o português. Meu Deus! Não, eu não quero isso pra minha vida, gente. Eu não quero isso pra minha vida. Não, eu tô desesperada. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu estou com medo. Eu não gosto de matemática. Meu Deus! O que é que fizeram logo comigo? Que absurdo! Que é o professor de português. Aí eu tô aqui, eu tô achando... Eu tô achando que fizeram o quê? Que colocaram um texto falando de número, né? Aí eu... O que é isso, gente? Que equação é essa aqui, gente? O que é isso? Aí eu já desesperava. Essa é a minha página de matemática. Não, eu já estou abrindo o livro do aluno aqui pra ver se eles fizeram essa sacanagem comigo. Eu já vou mandar um e-mail mal criado pra eles. Calma aí. Eu vou ver se eu tô reunindo na prova de matemática. Pois é. Fico desesperada também. Nossa, que capítulo grande! Para, Letícia, que eu já tô desesperada. Se eu tiver esses números aqui, eu vou ter que dar aula pro sétimo, pro sexto, eu já tô desesperado com esses números. Gente, eu tô desesperada. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Gente, da página 54, 78, esse capítulo. Capítulo grande! Muito grande! Só fui passando a página com a boca aberta. Gente, no caso... O panorama também... Olha lá, ó. Respeito não tem idade, não é isso? É só no livro do aluno tá certo. No livro do professor tá errado. Gente! Aí, gente, se bem que tem uns números aqui, em Cresce 18%. Ih, meu Deus! Aí, gente, só foi o texto, porque a página em si tá certa. As páginas do exercício, em 56 e 57, tá igual do livro do professor, tá igual do aluno. O problema foi na página 54 e na página 55. Gente, eu fiz... Então, não vai ter mais para a casa da página 58, não. Vai ter para a casa assim. Página 54, página 55, página 56 e página 57. Vocês vão continuar falando pra todo mundo. E aí, ainda tem a página 58. Vocês vão falar pra todo mundo na próxima aula. Vocês vão falar pra todo mundo que eu continuo sendo índice-professores preferido de vocês, tá? Porque se vocês disserem ao contrário, eu vou mandar um WhatsApp com a Suzana agora dizendo que estou colocando o cargo em disposição. E eu não vou dar mais aula pra única turma que eu não vou dar aula na escola que é pra oitavo ano. E eu não quero saber. Se eu passar perto de vocês no corredor, eu vou virar a minha cara. Na última aula, ele falou que a gente era uma das turmas que mais participam. Agora ele quer parar de dar aula pra gente. Você tá me chamando de bipolar, Letícia? Letícia? Você tá dizendo que o meu... Não! Olha como que o Gustavo é sujo, gente. Olha como que o Gustavo é sujo. Olha o que o Gustavo tá falando. Tu não é... Tu é o meu professor... Oh, meu Deus! Eu vivi... Eu vivi tudo, eu vivi tudo. Você falou errado. Só que eu falo a tu, Gustavo. Você quer matar seu professor, né? Eu te dando aula de comportança, você me manda Tu não é... Tu é... Claro que eu gosto. Você é bastante palhaçada. Eu, hein? Vocês sabem muito bem que eu tenho muito carinho pela turma de vocês. Paranho de show. Agora, Letícia vai me chamar de bipolar de novo. Ela vai dizer que eu acabei de falar que eu ia sair da sala, da escola, sei lá, que eu ia sair do mundo. Que eu ia me despedir desse plano. Que vocês só iam me ver agora no centro de cardecismo. Eu só ia estabelecer a comunicação assim. Oi, bom dia. Oi, tá voando. Eu sou o professor de língua portuguesa de vocês. Que é isso, professor Fernando? Tá amarrado. Tá amarrado. Gente, a onja vai encerrar, infelizmente, né? Turma, todo mundo entendeu, então, a tarefa de casa? Sim. Marcelo tá chorando não, né? Quase. Tá emocionado? Então tá. A palavra certa seria deprimida lá. Gustavo, eu não tenho... É até que página? 50... 50 o quê? É a interpretação toda, Letícia. E bosta, hein? Desculpa. Então, turma do meu coração, é isso. Um beijo e fiquem com Deus. Vamos lá. Que se está acertado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.